Tudo bem, vai pra lá, tira a calça que eu já tô indo. Tira a calça? Hoje eu já comprei algodão, água oxigenada, iodo aqui com você. Vai lá, já tô indo. Você acha mesmo necessário? Deita aí e tira a calça. Mas... Fechadinho. Se você não se importa... Tô tirando a sua cueca. Olha, tem muito sangue. Eu vou limpar com água oxigenada, tá bom? Eu nem senti nada. Não se preocupe, não vai precisar de pontos. Tá tudo bem. É um corte limpo. Prontinho. E no meu primeiro turno. Eu posso me vestir? Você tem uma bela bunda, hein? Série querida, eu tenho 50 anos. Você parece que tem 40. Você faz academia? Não, só um pouco de boxe e alongamento. Vou aplicar isso. Ai! Ai, a minha música. Eu amo essa música. Ai, meu Deus! Posso me vestir? Tá linda. Funda, você é maravilhosa, garota. Pra você. Mas eu... Pode beber. Saúde. Fica aí só mais um pouquinho, aí você pode se vestir. Acho que tem vindo essa coisa, sua mente. Tô terminando. Ai, não vinha em folha? Tchau. Tchau, tchau.